Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Roku e eu tô aqui hoje pra uma novidade que eu sei que vocês vão surtar, tá? Porque eu estou em surto também, gente. Essa daqui é das boas, tá? Se preparem. Mas antes de mostrar tudo detalhado pra vocês, eu vou fazer meu convite pra quem não é inscrito no canal. Se inscreva, gente, pra não perder mais nada, por favor. Vem fazer parte dessa família aí. E vou fazer um drama também amanhã, dia 6 de fevereiro, é meu aniversário, gente. Então deixa aí a sua inscrição como forma de presente, porque vai ser, sem dúvida, o presente mais maravilhoso, tá? A gente tá na reta aí de chegar nos 40 mil inscritos. Tá demorado, tá tensa a coisa, mas eu conto com esse apoio de vocês, por favor, gente. E já agradeço de antemão também, tá? E é claro, se puder, deixa um like no vídeo e agora sim, bora pras novidades. Fui sim, bora, pessoal. Eu tô aqui hoje pra mostrar pra vocês detalhadamente o novo pacote de conteúdo personalizado dele, do Max 20. Sim, ele voltou. O Max 20, no caso, né? Mas eu vou ficar chamando de Max 20, gente. Ou só Max também, né? Já trouxe outras vezes vídeos aqui de conteúdos personalizados dele. Eu gosto muito do pacote dele de jardins, que já tem vídeo aqui no canal. Vou deixar aqui no card. É lindíssimo, gente. E hoje nós temos uma novidade muito da maravilhosa, porque ele lançou o pacote Garage and Storage, que é tipo garagem e armazém. Maravilhoso. Sério, gente. Só coisa linda. Muito bem feito. E só pra deixar a gente com aquela vontade também. Esse pacote conta com 26 objetos. E são todos voltados ali pra uma coisa mais, assim, automobilística da vida, sabe, gente? Uma garagemzinha. Uma coisa, assim, que faz a gente sonhar, sabe? Como vocês já imaginam, por enquanto, esse pacote ainda está em acesso antecipado. E só vai estar disponível pra quem é assinante de forma paga do Patreon do Max. Que, inclusive, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Caso você queira assinar e apoiar esse criador, faz a sua inscrição lá e assina de forma paga. Mas, no dia 1º de março, esse pacote vai estar disponível de forma gratuita, de forma pública, pra todo mundo que quiser baixar. Então, caso você não queira aí botar a mão no bolso por enquanto, é só esperar e baixar no dia 1º. Vamos lá, pessoal. Eu já tô aqui, ó, no lote clássico dos nossos reviews aí de pacote de conteúdo personalizado, né? O pouso do Carvalho. E a gente vai começar escrevendo aqui do lado o nome do criador. Sempre faço isso, mais ou menos, né? Max... Nem precisa escrever tudo, gente. Bota, sei lá, Max 2 aqui, ó. E já clica aqui, ó. Pesquisa de texto. Pronto, tá aqui os objetos. Tô bem na frente, mas olha isso. Ai, meu Deus do céu, eu já tô morrendo com essas portas de garagem aqui. Mas a gente vai ver tudo detalhadinho. Vou começar com o quê? Bancadas. Sim, nós temos bancadas. Por quê, gente? Pra gente fazer uma arrumação dentro da garagem. Fazer uma... Tipo, uma área de... De manutenção, de oficina, coisa assim. Deixa eu colocar uma parede aqui, ó. Pronto. Olha que lindo! E a gente tem o aéreo também pra ficar combinando. Que lindo, né? A gente vê que é o quê? Uma coisa de alumínio. É, de fato, uma coisa, assim, que não é tão cozinha, né? Não grita cozinha. Mas a gente, claro, que pode usar também na cozinha. Uma cozinha de uma casa moderna. Com uns tons mais minimalistas, assim. Eu acho que vai muito bem. Vamos ver as cores aqui. Cara, esse vermelho aqui é muito legal, gente. Isso aqui já me vai uma... Me passa uma vibe meio Fórmula 1. Alguma coisa assim, sabe? Não sei, mas eu gostei bastante. Azul, amarelo, tem um marronzinho. Ah, esse verde é lindo, cara. Ó, esse verde meio piscina, assim, azul, sabe? Meio azuladinho com verde. Aqui tem um azul um pouco mais escuro. Esse cinza é igual ao primeiro. Ah, não, não, ó. Tá, são tons diferentes ali. Parece ser um aço escovado também. Me passa essa impressão. Depois tem no branco. E no preto. É, tem detalhe, gente. Tem diferença de detalhe. Esses todos aqui, eles se assemelham bastante. Mas, é claro, criador de conteúdo personalizado, moder, assim, eles fazem tudo na minúcia, né, gente? Tudo muito bem detalhadinho, ó. Então, todos eles têm uma diferença, assim. Eu adoro esses pequenos detalhes. Tá, o aéreo também é óbvio, né? Que vai estar nos tons combinando. Eu vou deixar tudo eles aqui na primeira cor. E eu quero ver isso aqui, ó. Ah, que bonitinho. Tá, esse é o acabamento de canto. Nós temos o outro canto aqui também, né? O canto interno. Esse aqui. Bem legal. Deixa eu fazer um canto aqui na nossa parede. Pra gente conseguir visualizar melhor. Tá? Depois temos também, ó. Aqui eu vou montando, tá? Canto. Depois tem o outro canto, ó. O canto de externo, né? É, seria o canto externo. Esse ali é o interno e esse aqui é o externo. Ó, aqui o cozinho. Ah, gente. Que fofinho que fica batendo, né? Tá. E aqui tem... Ai, olha. Esse aqui que é o compridão. Olha, ele não é 100% comprido. Ele é uma coisa pra gente encaixar na bancada aqui, ó. E daí a gente pode ir fazendo assim. Uma versão mais alta também, ó. Ou a gente coloca assim, claro. Eu acho que é pensado pra ser assim, na verdade, ó. Nessa altura aqui. Beleza. Já coloquei aqui, ó. Um puxadinho na nossa parede. E botei um piso também pra gente ir visualizando os próximos itens. E ele já é o quê, ó. Uma estantezinha. Nossa, isso daqui é muito clássico de estoque de loja. Tá? Estoque de loja me passa uma vibe. Mas é claro. Também aquela... Aquela coisa assim mais garagem também. Organização. Lavanderia. Combina super também. Olha que legal encaixando tudo, gente. Meu Deus, fica muito perfeito. Olha só. Ele encaixa muito certinho. Não dá nem pra ver a divisória. E dá pra ver que ela é de alumínio... Não é alumínio. Acho que é um aço galvanizado. Não. Alumínio galvanizado, né? Que fala. Olha só. Porque ela tem a textura aqui do galvanizado, ó. Que massa. Vamos ver as cores. Preto. Básico. Clássico. É claro que a gente pode fazer assim, né? Fica perfeito também. Pra gente ir montando a oficina. Depois, num branco. Tem um verdinho. E tem um marrão. Tem um marrãozinho. Vou deixar nesse aqui. Eu achei mais bonito. Eu acho que até se eu fosse montar uma oficina... Eu ia montar nessa cor aqui, ó. Porque ele fica combinando com a bancada. E é que é muito clássico, gente. Esse galvanizado aqui é muito clássico mesmo, sabe? Eu acho bem bonito até. Passa uma estética assim, sabe? Cara, que massa. Olha. Dá uma continuidade até. Tá. Vou botar mais um aqui em cima então, né? Meu Deus. Eu tô amando, gente. É mais uma vez. Eu sou sempre repetitivo em relação a isso. Os objetos são tão bonitos que não precisa de esforço pra deixar o ambiente bonito, sabe? Eles em si só juntando um com o outro já deixa tudo muito lindo. Próximo objeto que nós temos, também não poderia faltar, são essas estantes que passam uma vibe mais uma vez. Estoque, armazém, que é o intuito desse pacote. Oficina, garagem... Gente, eu acho que até numa estufa, tá? Numa estufa também iria uns objetos assim. É uma estantezona bem da maior, né? Ela tem as mesmas cores da estante ali do lado, tá? De alumínio galvanizado. Ó, bonitinha. Vou deixar no cinza, que a gente tá usando aqui bem a esterica. A esterica. Depois, caso você não queira preencher essa estante com um monte de baguncinha, é cacareco. Porque às vezes dá um trabalhão isso aí. A gente quer só pegar mais prontinho assim. Temos ela aqui já com os cacarecos, tá? Já tá tudo organizadinho aqui, essas caixas aqui. Gente, que delícia, né? Olha essas caixas tudo arrumadinhas assim, ó. Quem vê, pensa que é assim mesmo. Mas eu gostei dessa organização. Vamos lá. Cara, como é que pode? Eu já ia falar disso. Eu tava pronto pra falar. Mas aí eu me esqueço, né? Que a gente tá diante do criador de conteúdo personalizado. Que o assunto é outro, né? O furo... O furo é mais em cima. Vamos dizer assim. Por quê? Porque caso você queira ficar repetindo isso aqui, ele se torna algo muito repetitivo, né? Ele se torna um padrão, ó. Mesmo que a gente gire, tu vê que tem um padrão aqui e fica estranho, né? E daí o que ele fez? Ele trocou a disposição das caixas organizadoras. Colocou aqui umas tintas, umas coisas de massa corrida. Colocou uns galão aqui assim. Uma bobina. Perfeito, perfeito. E agora eu quero saber se vocês tiveram o mesmo pensamento que eu neste momento. Olha só, né? Porque há muito pouco tempo recebemos aí no pacote chefe em casa da dona Yeizinha essa estante aqui. E eu reclamei horrores na review sobre isso, né? Porque, ó, a gente tem que ficar fazendo coisas assim pra não parecer que tá tão repetitivo o padrão de objetos aqui em cima. E não cola, né? Dá pra ver que, ó, não passa muito não, tá bom? Não tem, né? Os objetos em cima, eles são sempre os mesmos. Só vai mudando a cor da estante, não é mesmo? Então aí, ó. Dona Yei, tem muito que aprender ainda, não é mesmo, gente? Mas vamos voltar a ver as cores daqui, ó. Beleza, essas duas primeiras. Depois nós temos preto e a outra versão também com outros objetos. Tem no branco também. Tem no verdinho. Pra ficar combinando com a estante do lado, claro, né? Se eu quero essa aqui, eu boto isso aqui no verde também. Fica tudo muito assim, próprio, né? Depois nós temos no marronzinho também. As duas versões. Eu vou até colocar aqui, ó, esses dois assim, ó. Pra ficar ainda mais conjuntinho. Agora, a gente vai começar a ver os carros que vieram. Gente, esse pacote é um pacote decorativo, tá? Eu não sei se existe alguma funcionalidade nos carros. Como, por exemplo, sei lá, acender a luz, abrir a porta. Eu acho que não. Mas a gente vai testar no final da review com um sim. Mas, sinceramente, eu já tô vendo aqui, ó. A perfeição. Gente, olha isso, cara. Ele, meu Deus. Olha até isso. Quando chega perto, assim, ó. Ele some. Que nem alguns objetos que a gente tem no jogo aqui, né? Por quê? Porque às vezes a gente quer, de fato, ver melhor. Ter uma visão melhor do ambiente assim, né? Que nem, por exemplo, as árvores, né? A gente vai chegando perto, ó. Elas somem pra gente visualizar. Quando o objeto é muito grande. E aqui nos carros o Max colocou a mesma coisa. Cara, eu tô besta com esse vidro aberto. Olha isso. Dá pra ver o interior, de fato, do carro, ó. Que legal. Não. Dá pra ver até de fora o interior do carro. Porque esse vidro aqui, ele não é um vidro fosco, opaco. Ele é um vidro, de fato, com transparência. E a gente consegue perceber que esse carro, ele passa uma ideia de um carro mais humilde, assim. De um carro mais popular. Porque ele tem aqui, ó. Ele tem esse remendo que eu adorei aqui. Esse remendo muito brasileiro, não é mesmo? Às vezes tem até um arame amarrando o para-choque. Um clássico daqui do nosso Brasil, gente. E olha só. Tem o remendinho. Olha aqui o Prisma. O Plambob do The Sims. Que é pra ser a marca do carro. Cara, eu ouvi! Tá, ele tem a placa também. Tem aqui também mais um detalhe que tá mostrando que esse para-choque tá debilitado, né? Eu adorei os dados ali dentro também. Outro clássico, né? Os dadinhos pendurados. Ele tá com esse... O espelhinho aqui dentro, ó. Um espelhinho tá levantado, né? Que é pra cobrir do sol também, né? Deixa eu ver. Tem esse reflexo aqui no vidro. Muito legal. Tá, aqui na parte de trás. Vamos ver se tem algum detalhe. A placa tá meio caída aqui. Tá meio soltinha. Tá debilitada. Olha aqui a marca do limpador de para-brisa aqui de trás. Olha só. Dá pra ver que tá a marca ali porque a pessoa não tá lavando esse carro. Ele não é aquele carro limpinho assim, não. Se tu chegar aqui em cima, tu consegue desenhar com o dedo assim, ó. Me lave. Bem de boa, tá bom? E vamos lá. Vocês conseguem ver ali, ó, que ele tem decoração animadora 1 e pegada ecológica industrial 4, tá? Então ele gera poluição só da gente ter esse objeto no nosso lote. Claro, é um carro. Ele fica ali, ó, jogando, né? É... Gás carbônico. Gás carbônico. Então, é claro que ele tem a sua poluição. Mas, lembrando, somente decorativo. Mas a poluição, ela vai acontecer dentro do nosso jogo. Eu quero, antes de ver os próximos carros, vou colocar aqui do lado uns carrinhos aí da dona EA. Olha aqui, pessoal. Primeiro de tudo, a primeira característica que a gente consegue analisar nesses carros aqui, que são trazidos pra gente através do debug, né? Nas expansões ou jogo base também. É que nenhum deles tem o vidro de fato transparente. Alguns até são reflexivos, mas nenhum é transparente. Não dá pra ver dentro do carro, tá? Então, isso aí já passa uma ideia pra gente, assim, de... Será que dá pra chegar perto pra gente ver dentro desses carros aqui? Deixa eu até ver se... É, realmente não tem nada, né? Ele é uma coisa oca, né? Não tem absolutamente nada de interior ali. Os mais bonitinhos que nós temos, eu acredito, que sejam esses aqui, se tratando pelo menos da textura. Porque esses aqui vieram no Vida Campestre. É uma expansão muito mais recente. Então, a textura deles é diferente, ó. Ela já é mais trabalhada, meu Deus, né? Ela é bem cagada, na verdade. Mas perto dos outros, ela tá, assim, ó, muito à frente, né? Essa aqui veio com a expansão lá dos cavalos, né? Ela ainda assim é bem... Gente, esses aqui, ó, eu acho medonho. Eu acho esse carro aqui a coisa mais feia que tem. Não dá nem pra ver. Aqui, ó, ele é branco. Porque, às vezes, eu uso quando eu quero fazer uma casa muito rica e muito moderna. Mas é um dos carros que eu acho mais feio. Porque ele é... Ele não tem forma. Olha isso! Esse vidro dele eu nunca entendi também. E essa caminhonete aqui, ela tá meio que no mesmo barco, né? Tanto que eles são da mesma cor e tudo. Mas é isso. Esses mais aqui também, lá do jogo base... Isso aqui é tanto erro, tanto erro. A proporção dele parece um carro de brinquedo, tá? Não parece que cabe um sim aqui dentro. Porque ele é minúsculo. A textura dele é feia. Ele é todo meio arredondado. Ele parece muito um carro de brinquedo. A cor é estranha. O vidro nem reflexo tem. Enfim, coisas bem feias. Me desculpa, gente. Me desculpa, tá? Mas é que... A gente sabe que a gente tem que se virar às vezes com o que a gente tem. Mas... Meu Deus do céu! Isso daqui me dá... Dá pânico. Agora analisa, comparando aqui, ó. A perfeição de detalhes, né? Preciso nem dizer. É muito legal. Só o diferencial do vidro transparente já é algo assim, ó. Que chama atenção. Vamos dar continuidade e vamos ver os próximos modelos. Esse carro que eu coloquei, ele é 3.000, tá? Ah, eu esqueci de ver as cores. Tem mais essa ainda. Olha que massa. Azulzinho. Tem esse novo e-mail, também um clássico. Olha, esse verde tá bem bonito, né? Daí tem no preto, no cinza e no branco. Eu vou deixar no verde. Que eu gostei bastante. Achei bastante realista até. Vamos ver o próximo. Esse aqui já custa 7.000. Já é um carro mais caro aqui. Olha que bonitão, né? Gente, eu não entendo nada de carro. Nada, tá? Devem ser carros que existem na vida real. Esses modelos aqui, ó. Esse daqui é um Olympus C. Esse é um Olympus Electra S4. Eu não faço ideia se isso aqui é uma referência de um nome de carro que existe. De um modelo de carro. Eu não sei nada, tá? Eu sei que carro tem. Na maioria das vezes, quatro portas. Tem pneus. É isso que eu sei de carro, tá? Ó, branco. Vamos ver os detalhes. É, tem ali, ó. O cheirinho em formato de pinheiro, né? Um clássico. Isso aqui deixa o carro mais fedido ainda, né? Pelo amor de Deus. Tem aqui o símbolo do Plan Bob. A placa. Deixa eu ver se tem mais algum detalhe extra nesse. Esse aqui já é mais arrumadinho, né? Ele não vai ter aquelas fitas durex ali segurando um pedaço, nem nada do tipo. Tá bonitão esse aqui já. Vamos ver as cores. Tem mais cores também. Um vermelhão. Ó, os clarinhos verdes. Ai, que lindo esse laranja. Gostei. Tem aqui mais um caramelo, assim. Assim, bora. E os pretão. Eu acho que eu vou deixar nesse preto aqui que tá mais chique ainda, né? Vamos colocando aqui na nossa garagem. Tô amando isso aqui, gente. Esse aqui já custa 13 mil simoleons. Ó, Olympus Ambassador. Olha! É um carro que é esportivo que chama isso? Talvez. Isso aqui lembra o... Aquele que é o novo Fusca, né? Não sei. Talvez um New Beetle, né? A placa dele. Já tem uma diferença aqui também. Ah, na real, todas as placas são diferentes aqui, né? Elas têm uma textura, assim. É um desenho ali diferente. Não tem detalhes, né? De estragado. Nem nada do tipo. Porque ele já é uma coisa, assim, que, né? Mais... Mais riquinha da vida. Ó, o interior. É um banco de couro. Né mesmo? Dá pra ver que é um banco de couro ali, ó. E é naquela tonalidade mais clarinha, assim, que já passa uma ideia de um carro esportivo também. Um carro mais chique, né mesmo? Gente, lindo, tá? Muito lindo. Eu gostei disso aqui. Vamos ver as cores. Vermelhão. Não pode faltar, né? Tem que ter um carro vermelho. Mas, pelo visto, são as mesmas cores do carro ao lado. Acho que é... Nossa, eu gostei do amarelo desse aqui. Gostei do amarelo. Os pretos estão muito chiques também. Vamos deixar no amarelo, então. Tá. E agora o último carro. Esse aqui é aquele que é pra estourar a boca do balão, né? Gente, custa 15 mil. Caríssimo. Olympus Sport. Tá. Esse aqui acho que é o esportivo, então, né? Nossa senhora. Lindíssimo. Lindo mesmo. A placa diferente, mais uma vez. Ele tem essas listras em cima, que elas vão se afinando conforme chega aqui no... No capô, né? Capô, acho que é o nome disso aqui, né? Tem o farol diferenciado. Tem essa abertura de ventilação aqui também. Gente, eu tô com medo de tá falando tanta besteira, tá? Mas eu acho que eu tô me fazendo entender aqui. O banco dele é um banco de couro vermelho. Ele tem essas aberturas ali assim também. Tem dois lugares, né? Não é de quatro lugares, que nem... Não, é cinco, né? Não é de cinco lugares. Ele é dois lugares esse aqui. Porque é carro de rico. É carro de rico. Ó o painel dele ali também. Chiquérrimo. Chiquérrimo. Dá pra ver que tem equipamentos ali dentro, tá bom? Vamos ver as cores dele. Esse aqui é claro que eu vou botar no vermelho, né? Não preciso nem dizer. Nossa! Ai, que lindo, cara! Meu Deus, gente! Eu amei. Preto. Ó, esse aqui parece uma abelha, né? Esse aqui tá bonitão também. Mas eu gostei aquele com a listra branca na frente. O verde tá lindo. Nossa, esse laranja tá muito lindo. Gente, eu amo laranja, tá? É uma cor que eu gosto bastante. Esse aqui tá lindíssimo também. Tá, mas é claro que eu vou botar... Epa, aqui, ó. No vermelhão. Nossa, que lindo, gente! Inclusive, até na descrição dele tá aqui escrito, ó. Nada especial se você ganha 20 mil simoleons por hora. Tá bom? Por hora. Não é por dia nem nada do tipo. Voltando agora para os nossos objetos de garagem, decorativos. Gente, temos aqui, ó. Claro, isso aqui vai muito bem pra um quarto de criança também, tá? São umas placas assim, ó. Placa de carro. Placa antiga, pode ser. Alguma coisa assim. Acho bonitinho, ó. Bem coisa assim, ó. Pra decorativo, né? Pode ser pra garagem também, que vai muito bem. Pode ser até um ambiente de colecionador de coisas antigas. Um antiquário. Que tem aquelas placas antigonas, sabe? É uma decoração até que a gente consegue transformar ela em algo mais versátil. Ó, tem essas outras versões aqui também. E essa final aqui passa bem uma ideia meio, sei lá, Califórnia, Texas. Sabe? Umas placas meio estrangeiras assim também. Depois nós temos um painel que se encaixa perfeitamente, caso a gente queira ampliar ele, com ferramentas, tá? Tem uma chave inglesa, uma serra aqui também. Meu Deus, era isso aqui que eu queria saber? É claro que vão mudar as ferramentas e a gente escolher outras cores aqui desse objeto. Tem esses quadros, tem umas fitas, uma marreta, um martelo... Meu Deus, olha a obra. Parafusadeira, fusadeira, chave Philips, chave de fenda, tudo. Tem tudo nisso aqui. Deixa eu botar aqui até pra ver se tem mais cores ou alguma coisa assim, ó. Tem a versão sem nada. Perfeito. Eu tô embasbacado. Ah, e esse é... Oi, meu. Eu tô. Eu tô, tá? Eu tô. Isso aqui é pra fazer o final, ó. Pra fazer o final dessa... Desse objeto aqui, gente. Como é que é o nome disso, será? É uma parede de... Não sei como é que se chama isso. Olha só, a gente consegue montar, fazer uma coisa modular de fato, tá, ó. Bota esse aqui e bota esse daqui. E fica um mega painel. Isso aqui é perfeito, claro, pra gente encaixar. Meu, ele encaixa perfeitinho, inclusive. Olha só. Ele encaixa perfeito aqui na bancada, gente. Olha isso. Não tem nem o que falar, né? Nossa, cara. Eu tava achando que já tava lindo com isso aqui, ó. Agora desmoralizou. Que coisa maravilhosa, tá? O cuidado, né, com os detalhes que os criadores sempre têm, gente. É algo assim, ó, singular mesmo, né? Olha só que perfeito que fica. Tô de cara. Depois disso, nós temos um objeto aqui que é... Ah, tá. Ele é tipo assim, um demarcador de estacionamento. E isso aqui a gente pode, claro, utilizar muito bem pra um lote comercial, onde a gente queira fazer um estacionamento na frente, alguma coisa assim, demarcando as vagas. Mas não necessariamente, porque isso aqui também é um objeto de garagem, né? É uma proteção até pra quem tem algo, assim, sei lá, maior na garagem, né? Como uma área de trabalho, alguma coisa assim, pra pessoa ter noção de que ela não vai ir com o carro ali por dentro da bancada ou algo do tipo. Então, coloco isso aqui no chãozinho da garagem. Vamos ver as cores. Temos três cores, né? Uma versão aqui nas cores invertidas da anterior. E temos no branco e preto também, pra quem quer uma coisa mais sóbria. Mas o meu preferido foi esse aqui, eu acho. Porque ele fica uma vibe bem mais garagem e combinou com as ferramentas ali atrás também. Tá? Deixa eu tirar esses. Vamos pro próximo. Baguncinha de garagem. Meu Deus, gente, tem aquele, esse treco aqui que é pra trocar pneu, né? Macaco, o nome disso? Será que em inglês também é macaco? Monkey? Não, não é. Mas aqui a gente costuma chamar, né? De macaco. Eu nem sei se é esse o nome mesmo, tá? Ó, ele não encaixa. Infelizmente, não dá pra gente fazer a FIC aqui. Dá sim. Aqui nesse carro, né? A gente consegue fazer a FIC, que ele tá encaixado aqui assim pra trocar um pneu, alguma coisa. Ó, dá pra colocar aqui. É que esse carro, como ele é mais esportivo mesmo, ele é um pouco mais baixo, né? Ah, não, mas dá pra fazer aqui também, ó. É eu que tô louco, gente. Dá pra encaixar ele aqui embaixo também. Só aqui na frente que não dá, porque ele é um carro mais rebaixado mesmo. Quero ver as cores. Será que vai mudar o modelo? Acho que não, né? Não, esse não muda o modelo, não. Só vai mudando a cor. Tem uma chave de rosca aqui? Não sei. E isso aqui acho que é pra medir a pressão, talvez, da calibragem do pneu, alguma coisa assim, né? Olha só. Gostei. Esse preto aqui acho que é um clássico, mas o amarelo acho que é mais clássico ainda. Eu vou deixar no amarelo. Dá pra gente colocar... Dá. Claro que dá. Dá pra gente colocar aqui, ó. Caso a gente queira fazer uma baguncinha bonita nas estantes. Depois, perfeito. Isso aqui, ó. Versatilidade, tá? A gente consegue colocar em lavanderia, consegue colocar em dispensa, consegue colocar até numa cozinha, dependendo, tá? Numa dispensa de cozinha lá pelo chão, alguma coisa assim. Em cima de um guarda-roupa num quarto, né? Caixa organizadora. Não pode faltar. E elas estacam, tá? Elas empilham uma em cima da outra. Dá pra gente fazer uma torre se a gente quiser. Vamos ver as cores? Olha. Meu Deus, perfeito. Olha, muda a cor da tampa e a cor da caixa também diferencial, assim, né? De forma diferente. Toda branca. Tem essa aqui também. Vou começar aqui por cima agora de novo. Essa branca é diferente? Deixa eu ver. Acho que é diferente, né? Ah, ela é um pouco mais clara. Temos a cinza também. Tem essa teal aqui, né? Um azulzinho, assim. Depois tem essa. E tem essa preta aqui também. Lindo. Ó, dá até pra fazer umas loucuragens aqui assim, ó. Olha só, tem mais objetos aqui, ó. Que é a massa corrida, né? Massa corridinha que tá ali. É claro que ela empilha também. Será que um desse empilha no outro? Não. Esses aqui não empilham, mas a gente pode fazer empilhar através de gambiarra, né? Tranquilo. Vamos ver as cores. Que massa. Olha, tá até escorrendo. Ah, esse aqui também tá escorrendo, ó. Na verdade, isso aqui é tinta, né? Porque massa corrida não tem essas cores aqui, né? É mais no branco mesmo. Ó, tem essa outra. Aqui tem sem escorrido. Até isso ele pensou, né? Tem essa também sem escorrido. E essa também sem escorrido, né? Tá lacradinha ainda ali. A embalagem não foi passada por nenhuma ainda. Não, não foi utilizada ainda. Vai, eu vou colocando aqui pra ir fazendo a bagunça. Nessa estante aqui a gente consegue ir empilhando e fazendo a nossa gambiarra também. Próximo objeto. Isso é uma caixinha de ferramenta aqui, ó. Que lindinha. Ela tá em cima de uma maleta, né? E aqui é a caixa ali de ferramentas. Cores. Que linda. Nossa, isso aqui, ó. Parece vida real, gente, né? Uma maleta com essas cores aqui, que a tampa dela é amarela. Bem realista. Tá, tem essa outra aqui. Bonitinha essa aqui. Achei bem da fofinha. Essa aqui também tá bem realista. E essa última aqui. Nossa, essa última tá bonita porque eu já vi um laranja aqui. Já gostei laranja com azul aí nessa combinação. Eu sou apaixonado. Minha preferida. Vou botar aqui, ó. Pra ficar na nossa área aqui de trabalho. Temos uma outra caixa organizadora. Ah, eu amo tanto esses objetos, gente. Porque eu sempre falo. Passa realismo. Bagunça. Passa realismo no nosso jogo. A gente consegue transformar os ambientes em uma coisa muito mais próximo da realidade. Vamos ver as cores. As mesmas cores da outra caixa, tá? É. As mesmas, ó. Pra ficar combinando caso a gente queira. Vou colocar essa aqui. E vou colocar aqui embaixo que tem um espaço sobrando ainda. Isso aqui é tipo um... Um rail, assim, né? Um guardrail, alguma coisa assim. Que é a mesma função desse, né? Só que é uma outra versão aqui. Tá? É a mesma coisa. A gente pode utilizar em lotes comerciais. Dá pra encaixar ele mais certinho aqui assim também. Mas, claro, que a gente consegue utilizar pra ser uma proteção aqui pras nossas garagens. Deixa eu colocar nas cores. Mesmas cores do outro. Vou deixar esse aqui num diferencial. Nossa! Eu já vi isso aqui de conteúdo personalizado também. Que eu utilizava lá nas casinhas de subúrbio realista. Que eu já trouxe aqui no canal. Bem parecidinho. Isso aqui, gente, é uma coisa que eu não... Sei lá. Eu acho que deve ser coisa de norte-americano. Que tem essa estantezinha assim com rodinha. E tudo meio que de alumínio. Porque eu sempre vejo em filme. Ou então nos conteúdos personalizados aí da vida, né? Vamos lá. Deixa eu ver as cores. Olha, ela tem até um detalhe de uma chave aqui em cima. Eu acho que isso aqui é pra ser um equipamento. Umas chaves ali mais caras, né? Uma coisa assim. Um conjunto mais carão. E vamos lá, ó. Eu sempre costumo ver nessa cor mesmo, tá? Nos firme, coisa assim, ó. É um vermelhão sempre. Mas temos outras cores aqui também pra ficar combinando com a nossa garagem, né? Esse daqui é... Deixa eu ver. Qual que é a diferença? Aqui, ó. Essas listras aqui, ó. Esse aqui é todo preto. E esse aqui é num tom acinzentado. Esse aqui eu acho que eu vou colocar no vermelho mesmo, já que é o que eu mais vejo. Pra ficar uma vibe mais realista. O que é isso aqui? Ah, ia pra ser um óleo. Isso aqui é o quê? É óleo de motor? Ou é um óleo qualquer? Talvez. Acho que é qualquer óleo na real, né? É óleo de carro. É óleo, tá, gente? Não de cozinha, mas de carro. Vamos lá. Tem as cores das latas aqui. Bem bonitinho. Ó, isso aqui é realista também, ó. Isso aqui é de alguma marca, gente. Eu acho. É o que? Shell? Será que a Shell vende óleo assim? Talvez, né? Ó, mas sei lá. Me passou uma coisa meio real assim. Vamos colocar aqui. Porque ele também vai servir como uma baguncinha aqui pra nossas estantes. Isso aqui agora. Meu... Tá, isso aqui já é uma vibe realmente de uma pessoa muito mais rica, né? Porque tu tem um porta-pneu na tua casa com vários pneus assim. É, ou tu é muito amante de carro ali, um fã de carros. Ou tu tem um pit stop na tua casa. Alguma coisa assim, né? Sei lá. Combina bastante pra fazer um lote comercial também voltado pra isso. Alguma concessionária. Alguma coisa assim. Vamos ver as cores? Preto e cinza. Bem basicão esse aqui. Mas também, né? Não dá pra gente esperar muito. O que vai fazer aqui de cor diferente nesse pneu, né? Pneu é preto. Não muda a cor do pneu mesmo. E isso aqui, ó. Caixinha. Caixinha organizadora. Eu surto com as caixas organizadoras, né? Gente, já deu pra ver, eu acho. Que linda. Isso aqui tem transparência. Dá pra ver o que tem dentro, olha. Nossa. Muda os objetos no interior. Meu Deus do céu. Nossa. A gente pode fazer uma festividade de caixa organizadora e nenhuma vai ficar semelhante à outra. Isso aqui, ó. Mais uma vez, dá pra colocar num quarto adolescente. Em cima do guarda-roupa, ó. Tanto que tem uma bola de futebol americano ali. Muito massa. E eu tô desconfiado que isso aqui seja de forma uma caixa... De fato, uma caixa que dê pra gente aproveitar pra guardar coisas dentro. Porque a gente tem isso no jogo, né? Uns baús, algumas coisas assim. Por quê? Porque quando a gente passa o mouse em cima, ó. Aparece esse nome. Então, depois a gente vai testar isso aí, viu? Acho que ela é funcional. Tem outras cores aqui. Né? Daí já repete os objetos no interior. Tem essa com a tampa aqui com diferencial. Aqui também. Será que tem mais cores? Porque eu tenho sempre esse bug aqui. Assim, eu ainda não consegui ver o restante das cores. Não. Só vai até isso mesmo, ó. Meu mouse tá... Eu tô bem em cima aqui. Mas ele só vai até essas cores. Não tem nada extra. Meu povo, e agora? Vamos pras portas de garagem agora. Qual que é a altura da parede? Eu vou botar mais alta aqui pra gente conferir. Primeira porta. É uma porta de parede baixa. E ela é o quê? A estandarte, né? É a básica, a padrão. Olha o interior dela. Que legal. Olha só. Ai, meu Deus. Eu acho que elas não são funcionais, né, gente? Claro, eu tô já sonhando aqui. Não é funcional, né? Eu já tô imaginando ela enrolando ali assim. Mas a gente vai testar mesmo assim no final. Mas eu já vou dizer aqui pra vocês que eu chuto que não seja funcional não, tá? Mas ela é lindíssima. Olha isso, gente. A textura aqui assim. Deixa eu ver as cores que eu tô ansioso pra ver. Tem esse aqui que é o quê? Mas a luz tá batendo estranho aqui nesse lote. Mas é uma cor mais... Um pouco mais puxada pra um caramelo da vida. Acinzentados. Ó, terroso. Tem aqui com o frame dela ali, né? Com uma cor diferente. Preto, óbvio. Classicão. Pra fazer uma casa modernona. Tem tom de madeira. Meu Deus. Tá, pelo que eu vi aqui dentro não muda, né? Não. Ó, não muda, tá? O interior é sempre a mesma cor. Vamos ficar sempre no exterior focado aqui então. Madeira azulada, né? Vários tons de madeira. Toda ela de madeira. Inclusive, essa... Essa moldura aqui, né? Ó, tem com a moldura somente de madeira. Gente, tem tudo que é tipo, tá? Ah, e olha aqui minha tonalidade que eu amo, né? Não preciso nem dizer. Essa aqui, ó. Eu usaria pro resto da vida. Né? Vocês sabem. Vocês sabem. Cinzentados. Muito lindo. Olha, também tá linda essa. Gente, que coisa mais preciosa, cara. Meu Deus, eu amo. Eu amo. Tem uma maldita de uma mosca que não tá me dando sossego aqui. Próxima porta. É uma porta de paredes baixas também. Esse modelo que já é uma coisa assim que... Essa aqui eu acho que eu já usaria bem mais, sabe? Porque eu gosto quando tem essas janelinhas aqui em cima nas casas. Eu sempre costumo fazer essas portas até com gambiarra, né? Pra botar umas janelinhas assim. Muito mais. Tem menos cores. Esse aí só que já pega, né? Porque daí eu já não teria a minha porta de madeira escura aqui que eu gosto. Vamos lá. Deixa eu ver. É porque também, né, gente, é... Acho que é mais fácil a gente ver essas portas aqui no que em alumínio, PVC? Não sei. Não, PVC acho que é muito fraco, né? Mas um alumínio, alguma coisa assim da vida, né? Madeira mesmo é um pouco mais diferente, acho, né? O mais comum seria esse estilo aqui mesmo. Terceira porta também é uma porta de parede baixa. Na real, toda ação. Toda ação de parede baixa. Mas essa aqui, ela é bem mais ampla, né? Pra quem tem uma casa ali, uma garagem um pouco mais avantajada, alguma coisa assim. Já bota uns dois carros na garagem, aquela coisa. Eu acredito que as cores, de fato, são as mesmas da primeira porta que eu mostrei pra vocês, tá? Vou deixar no madeirão, só que dessa vez eu vou botar essa madeira mais clara. E depois temos a mesma porta ampla, só que com a janelinha em cima. Lindíssima também. Pra uma garagem de dois carros ali. Maravilha. Eu estou assim, ó, fascinado com esse pacote. É uma coisa simples, gente. Como eu falei pra vocês, em média, assim, na maioria, quer dizer, são objetos decorativos, né? Claro que alguns vão ter alguma funcionalidade, como, por exemplo, a caixinha aqui. Mas a gente vai testar ainda. Ou a bancada, que a gente consegue usar essa bancada como um apoio, de fato. Mas é tão lindo. É tão bem feito, sabe? Cara, eu espero que isso, de alguma forma, assim, dê uma luz pra dona EA, sabe? Alguma coisa assim. Mas é aquilo. Não vamos ter esperança, porque a mulher lá, a chefona, a diretora, a executiva lá, ela já disse que nós nunca vamos ter carros no The Sims 4. Ela falou uma vez no Twitter isso, né? Então, eu acho que a gente não pode sonhar muito, não, né? Infelizmente. E agora sim, gente. Bora testar esses detalhezinhos aqui. Vou começar passando o mouse meio que por geral, aqui assim, né? Pra gente ver o que é funcional, o que não é. Bom, a princípio, deixa eu ver a caixa. Ó, de fato. A caixa organizadora serve pra gente colocar cacarecaiada dentro. Esse aqui não dá pra colocar porque esse fone é o fone chato que a gente ganha lá, né? Mas dá pra colocar. E a gente consegue colocar a caixa no inventário também e levar conosco. Legalzinho. Rotular a caixa também pra gente dar um nome. Que nem a gente já tem algumas caixas assim, que são padrão do jogo mesmo, né? Depois aqui, ó. O macaco tem como a gente vê ele. Ah, e as portas infelizmente não tem funcionalidade não, gente. Mas eu já imaginava isso. Eu só tava sonhando alto mesmo, né? Mas, de fato, é... Ó, realmente, elas não têm nenhuma funcionalidade. Deixa eu tirar aqui. É, ele vai dar a volta. E os carros agora? Eita, meu Deus! Tá bom, ó. Os carros são funcionais do jeito que a gente queria? Não. Mas eles são funcionais, tá bom? Olha isso. Viajar. E a gente vai vir... A gente vai vir aqui pro coisinha... Gente, eu vou botar pra ir pra um outro... Não, eu tô viajando já, óbvio, né? Não vai aparecer o carro nem nada. Ele não vai ir no nosso inventário nem nada. Acredito eu. Mas eu vou fazer isso. Vamos ver, né? É claro, o carro vai ficar lá parado. Porque ele é um objeto. Ele é como se fosse um portal de interação. Tá? É isso, né? Ó, é isso. Ele não veio no nosso inventário nem nada. Mas esse detalhe de poder clicar no carro e viajar... Isso aí já me acendeu uma chama no meu coração. Eu já achei maravilhoso. Gente, sério. Que incrível isso. Que legal. Cara, é uma coisa muito básica, gente. Sabe? Mas é... É perfeito. Eu gostei, sabe? Eu tô feliz. Eu gostei, ó. Viajar... Nossa, caramba. É isso, meu povo. Me digam aqui nos comentários o que vocês acharam disso. Repetindo. É algo muito simples. Mas ao mesmo tempo, a gente poderia ter isso nativo do jogo. Sabe? Porque por mais que seja simples, a gente conseguiria ter uma garagem funcional. Afinal, isso torna uma garagem funcional, pelo menos na minha opinião. Tu consegue clicar no carro e viajar usando ele, digamos assim, sabe? Não é que nem no The Sims 2, que era maravilhoso. Tinha uma animação pra tudo. Mas ainda assim, eu considero funcional. Não sei se vocês consideram também. Digam aqui nos comentários. Lembrando, esse pacote vai estar disponível a público no dia 1º de março, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal também. Deixar aquele like brabo, porque nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.